O dia 30 de maio de 2019 passa a ficar marcado pela reinauguração da Arena Ivo Esguiçardi em Xancherê. Esse é um momento histórico para o município de Xancherê. Pouco mais de quatro anos depois da passagem do tornado, os moradores têm a oportunidade de ver a seleção brasileira de futsal feminino em quadra, disputando um torneio internacional. E o resultado não poderia ser melhor. Vitória por 7 a 1 sobre o Paraguai. Muito bom, muito maravilhoso. O ginásio ficou ótimo. E está muito bom aqui eles proporcionarem esse evento para a gente. Xancherê é maravilhoso. Xancherê é beneficiado com isso e não só Xancherê. Eu acho que todo o S. Catarinense e Santa Catarina está sendo privilegiado hoje com esse Grand Prix. Temos as melhores seleções do futebol feminino disputando aqui. Está de parabéns à administração municipal por essa coragem de investir nesse ginásio, que é maravilhoso e ainda mais iniciando com o jogo de duas seleções brasileiro do Paraguai. Está todos parabéns. No intervalo do jogo ainda foram prestadas homenagens, entre elas para a família Divo Esguiçardi, para a jogadora xancherense Mayara Burdim, além do treinador Marical e algumas atletas que estavam no ginásio, que ficou destruído depois da passagem do tornado. Ao término da partida, ocorreu a cerimônia oficial de reinauguração, com a presença de inúmeras autoridades e apresentações. É comemorar a vida e também esse momento especial, que é a inauguração da nova arena. Isso, com certeza, temos que ficar muito orgulhosos, mesmo que tenha demorado, mas que é uma obra que vai ficar marcada na história da união, da força, da garra do cidadão xancherense e de todos aqueles que contribuíram na reconstrução daquela tragédia. Até o próximo domingo, Xancherê é palco do Grand Prix de Futsal Feminino. Uma ótima oportunidade de conhecer um novo espaço e assistir de perto Estrelas do Esporte. 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 Tchau, tchau.